Na pergunta número 1, a pessoa diz que tanto o pai de santo quanto uma entidade do terreiro disse que sentia que via uma criança próximo dela, que ela poderia ficar grávida. Isso foi com muita certeza, mas isso ainda não aconteceu. Ela quer saber se uma criança, antes de encarnar, antes de se tornar um feto, um embrião na barriga da mãe, se ela pode acompanhar a mãe antes disso. Uma pergunta muito interessante. Na segunda questão, outra pergunta interessante. A pessoa disse que a sogra faleceu e foi enterrada. Depois de algum tempo, o corpo foi exumado e cremado. E as cinzas ela levou para dentro da casa dela. Mas o corpo estava no cemitério. Será que as cinzas podem trazer algum problema espiritual para a vida dela? Esse é o PTD 678, que já começou. Você já conhece a loja virtual Umbande Boa? Venha e faça-nos uma visita. Umbandeboa.com.br Pessoal, eu estou aguardando a sua matrícula no curso Umbande Boa de Teologia. Quanta gente que já se formou e transformou a sua vida na Umbanda e a sua vida pessoal. E a gente quer estender isso a vocês também. Então é o seguinte, as matrículas estão com desconto até o dia 28 de fevereiro. E não deixe, olha, eu canso de falar isso, mas o povo não aprende. Não deixe para a última hora, porque as vagas são limitadas, cidadão. Porque senão eu não consigo dar toda a atenção que os alunos realmente merecem. Certo, Sombra? Certo. Entre em contato comigo. Sou eu mesmo que te atendo e te passarei todas as informações. Exatamente. O Sombra passa para você todas as informações. Você quer saber como é que paga, qual é o valor, quantos anos, quais são os assuntos, o que eu vou receber de informação no curso. O Sombra passa tudo para você que está aqui nesse WhatsApp. Ou se não, no primeiro comentário fixo você também tem um link para falar diretamente com o Sombra. Né, Sombra? Perfeito. Muito que bem. Sombra, pergunta de número 1. Meu pai de santo me disse duas vezes que estava vendo uma criança ao meu lado e que isso poderia identificar uma gravidez. Depois de uma semana em uma gira de marinheiro, o seu João colocou a mão na minha barriga e sorriu. Já se passaram dois meses desde então e não fiquei grávida ainda. Gostaria de saber se antes de ficar grávida, essa criança, meu filho, pode me acompanhar? Ou então poderia ser outra criança? Qual a visão da Umbanda sobre a gravidez? Os filhos já nos acompanham muito antes de serem gerados? Sempre começo esse tipo de resposta colocando o quê? Não existe uma receitinha de bolo, uma única resposta para a mesma pergunta. Depende muito de cada situação. Mas vamos responder a sua pergunta. Veja bem, minha filha. Toda situação que você contou, ah, você está grávida. De repente, o estar grávida é você estar pronta, está preparada para receber um filho. O seu ventre está sendo preparado para receber uma criança. Pode ser muita coisa. Você tem que falar logo você vai estar grávida ou logo você vai estar tendo um filho. O que é logo para ela não é logo para nós, entendeu? A noção de tempo é muito diferente. Mas você fez uma pergunta muito específica. Se a criança, antes de ser gerada no ventre da mãe, se o espírito dela pode acompanhá-la antes desse fato? E a resposta é sim. Aliás, isso é muito mais comum. Não vou falar que é uma coisa que tropeça, que é normal, que acontece com todo mundo. Mas são inúmeros os casos e relatos de pessoas que, às vezes, um até dois anos antes do nascimento, sonha com a criança, a criança conversando com ela. Quando ela fica grávida, ela vai saber como que a criança vai ser fisicamente, qual a cor do olho, entendeu? Ela sabe se é menina ou se é menina. Sabe tudo. Por quê? Porque parece que a mãe já foi preparada. Em muitos casos, a mãe tem essa percepção através de sonho, através de visões, através de sentimentos. Ou até mesmo de insights, de intuição. Em outros casos, a criança acompanha a mãe e a mãe não tem nenhuma dessas percepções. Mas a verdade é que é comum as crianças escolherem, quando podem, escolherem suas famílias antes do reencarne, e assim acompanharem essas famílias e até ajudarem essas famílias para que possam se preparar para o momento da gravidez e depois do próprio nascimento dele. Não é incomum, não. Isso é plenamente possível. Lembrando que o que eu falo aqui é a opinião do Márcio Caim e do Umbanda de Boa, e não existe opinião da Umbanda sobre isso. Não existe um livro de codificação da Umbanda. Por isso, não podemos falar em nome da religião. Certo, Sombra? Certo. Eu vivi essa experiência, Márcio. Você viveu? Com a Ana Laura. Ah, é? A nossa querida Ana Laura. Você nunca tinha me contado essa. É, não havia surgido. E às vezes eu me pergunto quantas coisas você ainda esconde de mim, Sombra. Pois é, Márcio. Depois você me conta, mas eu fiquei curioso agora. Aí, Sombra, tem seu beijinho? Tem sim, Márcio. Então mande, por favor. Temos que mandar um salve para a Kaline Carvalho, de Indaiatuba, São Paulo. Mas ela está morando agora no Kansas, nos Estados Unidos. Ela comemorou mais um ano de vida no último dia 13 de fevereiro. Oi, Kaline. Pô, estava pertinho aqui de Sorocaba, aqui do Tufra, aqui da gente, né? Mas foi para o Kansas, nos Estados Unidos. Kaline, a você e a toda a família do Manibu, um grande abraço do Manibu. A cheia do Manibu, que eu te abençoe a todos. E Kaline, você também fez aniversário. Então eu peço nesse momento que todo mal que eventualmente estivesse sobre o seu corpo, espiritualmente, coração, seja tragado, destruído, desfeito e trancado no ano que se encerrou. E a partir de agora, desse novo momento pessoal, que você receba, minha filha, todas as bênçãos de saúde, proteção, paz, luz e prosperidade. E que você alcance todos os seus sonhos e objetivos. Certo, Sombra? Happy Birthday! É, lá nos Estados Unidos é Happy Birthday Kaline. Kaline, Kaline, né? Agora sim, sobre a pergunta de número 2. No PTD 672, o Pai Márcio explicou porque não podemos ter terra de cemitério em casa. E concordo com tudo que foi dito. Agora eu pergunto, Pai Márcio, e as cinzas de um ente querido morto podem ficar em casa? Ou elas também podem atrair problemas espirituais? Mas pergunto isso, pois minha sogra suicidou há sete anos. Na época foi enterrada devido à circunstância da morte. Mas no ano passado foi preciso exumá-la. E fizemos sua última vontade. Cremamos os restos mortais. Desde agosto suas cinzas estão em minha casa. Sinto que o meu esposo não quer se desfazer das cinzas. Porém, tenho percebido que vários probleminhas vêm acontecendo com frequência. Com nossos carros, com a casa, até pequenas brigas e desentendimentos. Isso pode ser por conta dessas cinzas ou será coincidência? Veja bem, eu acho que é um processo espiritual sim. Mas não tem nada a ver diretamente com as cinzas. Vamos explicar melhor isso? Veja bem, por mais que o defunto fosse fresco, ou mesmo a sua sogra que foi exumada depois de ter sido enterrada, no processo de cremação, a destruição, inclusive de processos energéticos, é muito evitente. Não se dissipa tudo, mas eu posso dizer que dissipa quase absolutamente tudo. Quando você recebe as cinzas, você recebe um elemento neutro. A sua sogra teve um outro problema. Ela ficou enterrada no cemitério. Esse é um negócio complicado para você mesmo. Eu, particularmente, não deixaria cinzas. Aliás, não deixaria cinzas a ninguém, nem do meu pai, nem da minha nona, que eu amei tanto. Não deixaria dentro da minha casa. Eu acho que essas coisas não tem que ficar dentro de casa, mas respeito quem pensa diferente de mim. Agora, o que eu acho que está acontecendo, que eu tive o insight enquanto eu ouvi a pergunta, é que o fato de você ter trazido as cinzas da sua sogra para a sua casa, reaproximou o espírito da sua sogra que ainda não encontrou a paz. Não é por causa da cinza, não é a cinza que está gerando essa energia. Mas o fato de, sei lá, esse processo de exumar, cremar e trazer a cinza, parece que reaproximou o espírito da sua sogra novamente, que estávamos já em outra caminhada. Eu acho que ela sentiu alguma coisa e ela retornou. E eu acho que tem que fazer um trabalho para se reencaminhar, reencaminhar ela. Como você poderia fazer isso? Ou você vai até o cemitério, ou a um campo santo, o campo santo pode ser cemitério, pode ser terreiro, pode ser igreja, e você vai lá fazer suas firmezas, pedindo que ela siga o caminho da luz, que o Cruzeiro das Almas e o Pai Obalóia possa recebê-la com todos os pretos velhos, para encaminhá-la definitivamente para um novo momento dessa vida eterna. Ou se você depende, não sei se você é humanista, você pode ir no terreiro, pedir para alguma entidade te ajudar a encaminhar. Ou, por último, se você tem dificuldade em terreiro, essas coisas, mas tiver facilidade para ir em uma igreja católica, três meses consecutivos, no mesmo dia que ela morreu, por exemplo, ela morreu no dia, sei lá, 16 de novembro. Você vai pegar três meses seguidos no dia 16 e vai fazer três missas pela alma dela. Se não puder ser no dia 16, o mais próximo possível. Três meses seguidos, você pede para realizar uma missa pelas almas e a intenção da alma dela. Isso também ajuda bastante para quem não tem outra alternativa. Mas eu acho que se livrar dessas cinzas, eu acharia muito importante. Eu sei que as pessoas têm apego. Eu acho que a cinza dentro de um pote vai ser mais forte do que o sentimento e a lembrança e a memória que nós carregamos dos nossos entes queridos dentro do nosso coração. Certo ou sobra? Perfeitamente, Márcio. E eu não decidi ainda, viu? O quê? Onde vão jogar as minhas cindas? Olha, eu também gostaria de ser cremado, de verdade. Eu também não quero que minha cinza fique em lugar nenhum. Joga minha cinza, joga na natureza, no lugar bonito, pelo menos, né? Vai me jogar no Rio Tietê. Tirando isso, Sombra, eu acho que qualquer lugar está valendo voltar como adubo, meu corpo voltar como adubo para a nossa natureza. Certo, Sombra? Certo. Zé Fini? Zé Fini, por favor. Pô, galera, isso aqui é PTD, mas dá like, comenta principalmente, compartilha com todo mundo que precisa da mensagem, porque você sabe que sexta-feira estaremos de volta. Até lá. Tchau. 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 Tchau.